Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Arena do Futuro. Eu sou o pastor Rafael Rossi e estou aqui para estudar a Palavra de Deus com você. Aqui você encontra muito conteúdo para estudar a Bíblia de uma maneira profunda. Além disso, eu te espero toda sexta-feira às 20h30 com um novo episódio para juntos estudarmos as profecias de uma maneira leve e fácil de compreender os planos de Deus para a igreja e para o seu futuro. Então, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. Não deixe de acompanhar e compartilhar o Arena do Futuro com quem você mais ama. Que Deus te abençoe e eu te espero, hein? Um forte abraço.